E aí Valeu aí galera que tá assistindo ao Replay C Pra quem duvidou e achou que era mentira Estamos aí, fazem da nossa correria, não pare de viver Seja só você, corra por você Voltei, eu estava numa paz onde não queria ver ninguém Só pensando no nosso passado e como eu queria ir além Muitos desacreditavam, mas estamos aqui pra provar Que seu sonho pode estar longe, parece difícil você ter que acreditar E não deixe de sair, tudo pode acontecer Está tudo isso, o futuro é você quem escreve Pra quem duvidou e achou que era mentira Estamos aí, fazem da nossa correria, não pare de viver Seja só você, corra por você Voltei, eu estava numa paz onde não queria ver ninguém A persistência é a nossa mania, a credibilidade é nossa companhia Segue de viver, seja o que se for vir Seja só você, corra por você, corra por você Quero isso todo dia Quero isso todo dia Seja só você, corra por você, corra por você Amém